Ó, Cristiano, aqui o poste deitou, o poste aqui deitou, olha, o cio tá tudo aqui no chão, não tô conseguindo chegar muito perto, o pessoal já tá ali tentando tirar a árvore da estrada, eu não tô conseguindo chegar próximo porque diz que é perigoso ficar perto de rede elétrica, né? Ali o pessoal é os vizinhos que estão cortando a árvore que caiu, ó, fica bem do lado da linha aqui, ferre aqui, ó, olha o capinho todos deitados aqui, ó, parece que, meu Deus, passou um furacão aqui, e o poste, olha, olha o poste como que tá, deitado, a árvore aqui também que caiu em cima dos fios aqui, ó, que rompeu a fiação, estamos aqui, eu, os vizinhos aqui, sem energia, e a CPFL desde ontem, já ligamos várias e várias vezes e até agora nada, disseram que já vieram, mas não vieram, olha como que tá isso aqui, ajude aí, Cristiano, nós aí, tá bom? Muito obrigada.